Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157, Presidente Cícero Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro. Atendimento jurídico. Clube de Campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br Presidente Pedro Zanotti Filho. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Hoje a gente vai falar do Sahai. A empresa que cuida da água de Guarulhos está completando 50 anos com o trabalho incrível que a nova gestão vem realizando. Em apenas seis meses conseguiu levar mais água para a população, diminuindo o tempo de rodízio, aumentando muito a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Um verdadeiro avanço para Guarulhos. Tudo isso é fruto de dedicação, transparência e muito trabalho. E motivo de sobra para o Sahai, patrimônio de Guarulhos, comemorar esses 50 anos de vida ao lado de seus moradores. Sahai 50 anos, transparente como a sua água. Aquele cara manda, hein? Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Estamos também aí pelas nossas redes sociais. Aliás, curta a nossa página tribuna.roberto.samaul e deixe esse espaço ainda mais democrático. Curta a nossa página, peça para os amigos curtirem, porque todo dia, às 19 horas, estamos aqui transmitindo. Também estamos transmitindo pelas maiores fanpages de Guarulhos. Pelo jornal Guarulhos, hoje, são mais de 184 mil seguidores. Pelo fanpage do Guarulhos Web, mais de 61 mil pessoas seguindo. Também no site da TV Guarulhos, na fanpage da TV Guarulhos, na minha página pessoal e também na página do programa. Bom, se você quiser ver alguma entrevista um pouco mais antiga, inclusive de alguns convidados que estarão hoje aqui, você procura no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1. E ali você vai encontrar entrevistas desde 2010. Coisa muito bacana acontecendo nesse site, viu? Bom, opa, isso aí é o nosso site, é o nosso canal do YouTube. Demorou um pouquinho, mas chegou aí. Tem até entrevista com Matela, Eloy Pietá, Gucci, muita coisa bacana aí. As maiores entrevistas estão aí. Inclusive de ministros temos aí também. Queremos falar da CE Guarulhos. Não, primeiro da Guarulhos Web. Isso mesmo, Guarulhos Web está aí, o site mais acessado. E você já encontra as entrevistas. Inclusive essa da primeira página aí foi feita ontem. Aqui nós tivemos o pessoal da Parada Gay conversando aqui. Na verdade, Parada LGBT conversando aqui. O pessoal da ONG Forte e também a Vânia Coelho, que está lançando um livro nesse sábado. Aliás, lembrando, viu, Sérgio? Sexta-feira amanhã tem o nosso amigo Valdir Careto lançando um livro. Era apenas uma brincadeira. Muito bacana, hein? Quero ver todo mundo lá no lançamento desse livro. Aonde? Na Nobel, ali na Nobel. Salgado Filho. É, Salgado Filho. Muito bem lembrado. A partir das 19h30, agora chegando lá, tem muita coisa bacana. Vamos falar também da CE Guarulhos. A CE Guarulhos, isso mesmo. A CE Guarulhos que é a nossa parceira. E você encontra soluções em telefonia, curvas de descontos. Tem muita coisa bacana. Vamos lá conversar com a diretoria. Tenho certeza que você vai gostar dos materiais de lá. Temos também, depois nós vamos falar também de outro grupo aí. Temos aniversariantes hoje, Lucas? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Depois? Ah, então vamos falar com os nossos amigos, nossos convidados. Do meu lado direito, bem azul, parecendo aqueles azulões lá do Nordeste. Meu amigo Romulo Ornello. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Boa noite a todos. Estamos aí. Prazer. E do meu lado esquerdo aqui, nada mais, nada menos do que o Marcelo Seminaldo. Boa noite, Alberto Samuel. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer mais uma vez estar presente aqui, dialogando com as pessoas da nossa cidade. Pelo que eu vi, a quantidade de gente que está nos assistindo aqui está maior do que a Globo. Então, eu fico feliz aqui. Nós temos muita gente nos acompanhando aqui. Quero agradecer. E na ponta, lá na ponta esquerda, nosso amigo de longa data, Edmilson. Eu sou amigo dele desde quando o tempo que ele era militante do PT. Não, militante, jovenzinho. Edmilson Sonson, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Roberto Samuel. Estou aqui na extrema esquerda, entendeu? É verdade. Boa noite, companheiro Romulo, companheiro Marcelo, Roberto, toda a equipe. E obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu conheci Edmilson quando ele era assessor do então vereador Edson Albert. Então, antes de você ser presidente do partido, não é isso? Antes, antes. Já tem uma longa caminhada aí no partido, né? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Bom, e ele acabou chegando a vereador, né? E eu acho que isso vem bem na nossa discussão de hoje. Edmilson, Seminaldo e o Romulo. Eu acho que os três, que ele cabe muito bem nessa discussão, por exemplo, da lista. Eu queria saber, nessa reforma, estou falando muito na lista, de partido construir a lista, e aí as pessoas vão votar nessa lista. Essa lista escolhida pelos... Pelos das pessoas mais influentes no partido. Sabe que nem todo partido é igual e democrático. Você sabe disso. Queria começar com o Romulo aqui. Romulo, como é que você vê essa reforma? Você vê com bons olhos. Estava na hora de fazer uma reforma? Não estava? Olha, eu... A reforma feita pelo Congresso tem interesse ali muito forte entre eles. Por incrível que pareça, eu vou na contramão de todo mundo que está aí. Eu acho que esse modelo que existe hoje é o melhor que tem. Apenas tem que fazer os ajustes. Essa questão da lista, ela privilegia aqueles capa preta do partido, aqueles que mandam dentro do partido. E, lógico, você leva para dentro do partido a compra de candidatos ou de possíveis eleitos. Então, a lista é a aberração nesse país, como é também o distritão. A aberração. Mas eu acho ainda, viu, Sr. Alberto, que esse modelo que existe, ele é mais democrático. Só para você analisar como é que ele é formado, ele democratiza a participação da população na eleição. Ele faz com que todo mundo participe. Se fosse modelo de lista, jamais eu ia ser vereador na minha vida. Sr. Minaldo. Então, eu, tendo a concordar em parte com o que o Romulo está dizendo, essa história da lista, ela favorece o caciquismo dentro dos partidos políticos. E agora que eu estou falando isso, mesmo sabendo que o PT, que é o partido que eu sou afiliado, defende que o voto seja em lista, porque sempre foi uma das bandeiras do partido, um fortalecimento das instituições partidárias. Só que eu entendo que a população no Brasil, de maneira geral, não está acostumada a votar em partido. O voto acaba sendo um voto pessoal. E talvez, se um dia a gente chegasse a construir o voto em lista, seria aos poucos. Eu, tendo a ser a favor do voto distrital misto, que para mim é o voto mais lógico e que fica mais fácil da população poder entender. Mas aí, acho que em algum momento no programa aqui a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre isso. Mas, com relação ao voto em lista, eu sou contra e nem acho que vai passar isso também, não sei se que é verdade. O Edmilson, inicialmente parecia interessante, mas depois que eu comecei a analisar mais profundamente, achei meio complicado. É, na verdade, eu defendo o voto em lista, porque a gente não pode condenar uma ideia mediante a situação dos partidos. A gente sabe que tem muito caciquismo mesmo, a gente sabe que tem partidos, uma boa parcela deles tem dono. Então, tem um dono do partido que manda e que desmanda, que escolhe quem vai ser esse, quem vai ser aquilo. Mas, eu acho que a gente tem que, de forma educativa, começar a passar para a população que o voto é um voto num projeto. O voto é numa ideia de sociedade que se dá e essa ideia é representada por partidos. Não existe democracia sem a liberdade partidária, sem o fortalecimento das instituições partidárias. Então, eu acho que a lista, vamos pegar o caso do PT, por exemplo. O PT tem reuniões de diretório, o PT tem diretórios constituídos, o PT tem uma militância política, realiza suas prévias. Como é que se escolhe um candidato a prefeito dentro do PT? Por prévia. Os outros partidos têm dono, o cara já vai para lá como dono do partido e fala, o candidato aqui vai ser eu. E o PT tem uma tradição diferente, que é uma tradição, na verdade, dos partidos de esquerda no mundo e em especial aqui no Brasil. Então, eu, particularmente, acho que nós, que somos agentes políticos, a gente não pode transformar a eleição, que é proporcional, numa eleição que vai acabar se tornando majoritária. Vamos pegar, se nós aprovarmos aí uma votação, por exemplo, do Distritão, que é o voto entre os mais votados, o cara não vai precisar mais de partido. O partido vai ser um mero detalhe. Aí as pessoas vão falar, ah, mas olha, o que vai acontecer? Nós vamos ter 34 partidos na Câmara Municipal, cada um fazendo do jeito. Se com partido hoje você já tem dificuldade, às vezes no mesmo partido as posições são tão antagônicas, hoje o sujeito está num partido socialista, um ano, dois anos depois ele está no Partido Liberal, e do Partido Liberal ele vai para o Partido da Social Democracia e tal. Então, ou seja, a cultura política também tem que ser passada e tem que ser reforçada do ponto de vista do voto no projeto. Não votar na pessoa, porque os erros são maiores quando você vota individualmente. A lista, eu acho que tem que garantir outra coisa, é a democracia nos partidos. É o filiado ter os acessos para poder definir os erros e tudo mais, e os acertos, obviamente. Tecnicamente é bacana, mas eu acho que, não sei, Romulo, você não acha que para implantar isso em nível municipal, por exemplo, não é tão complicado, eu fico imaginando em Guarulhos, o mundo aqui de Guarulhos, Edmilson, fica difícil. Eu vejo os partidos, quantos partidos nós temos? Quase 30? 35 partidos. Não, em Guarulhos. Em Guarulhos? Perto de 30. 29 e 30, por aí. É quase um partido para cada um. É quase um partido para cada um. Você já admitiu que não teria sido eleito se fosse uma lista, não é? Não teria, então. Eu concordo com o que Edmilson falou, essa questão do voto distrital ou distritão, distrital misto, é uma espécie de disputa, aquela velha disputa, parece aquele período da velha república, aquele fio do disputando ali. Então, a eleição na região, no distrito, uma região que, no caso, aqui em Guarulhos, a gente chama de região, ela virava uma disputa que nem o executivo. Então, não era mais a defesa do partido. Era pessoas. Eu acho que isso aí é ruim para a democracia. Eu acho que a maneira ainda que eu volto a defender esse modelo é que aí está. Quando você está com dor de cabeça, o que você faz? Você toma remédio. Você não corta a cabeça e joga fora. É o que eles estão querendo fazer. Está com problema? Tem problema esse modelo? Então, quer acabar? Não. Faz os ajustes que tem que fazer. Não fazer mudanças por interesse de quem está lá e para se manter no poder. Essa reforma política que eles estão propondo lá, aí no Congresso, é para manter esses caciques no poder, os mesmos de sempre. Entendendo? Então, a lógica é essa. Então, o ideal era ajustar o que está aí. É uma outra questão muito perguntada a esses tempos, é a questão do dinheiro. Eu sei que vocês, nenhum de vocês aqui, são milionários. E essa questão... Pode falar. Essa questão que estava falando tem a ver com a gente falar sobre dinheiro também, porque nas eleições a gente está vendo o processo agora de políticos sendo criminalizados o tempo todo e muito tem a ver com os custos que uma campanha possui. E o que puder fazer para baratear o custo da campanha, acho que tem que ser feito. E eu entendo que o voto distrital misto, ele barateia muito a campanha e permite o voto em lista também, porque ele é misto por quê? Parte é na lista, parte vai disputar no distrito. E o voto no distrito, ele facilita para o eleitor, inclusive, cobrar o seu representante. Por quê? Imaginemos em Guarulhos, temos aqui todas as zonas eleitorais, divide lá a quantidade de cadeiras que você tem na Câmara pelo distrito, na proporção do seu eleitorado. As pessoas disputam, a zona 278 vai ter lá seis vereadores, os seis mais votados da zona 278 vão representar a zona 278. Para quem vive na zona 278 é muito mais fácil, sabe, olha, aqui é o vereador tal, o tal e tal e fica mais fácil para você fazer a campanha, porque eu não vou precisar, ou falando no meu caso em especial que tem uma vinculação maior com a zona 278, eu não vou precisar sair daqui da zona 278 para ir lá na 394, que você dispende recursos, gente, material, você entende que você pode fazer uma campanha, vai ficar muito mais barata, mais fácil para o eleitor, então eu entendo que o melhor caminho seria o distrital misto. Bom, aí tem o problema de uma pessoa, por exemplo, o Edmilson teve voto na cidade toda. Ele é pela lista. Você também é pela lista mesmo, dizendo assim, na questão de você tentar economizar, gastar menos, Edmilson? Não, eu acho que a lista resolve o problema, primeiro, de reforçar o que eu disse, reforçar a questão partidária, reforçar a questão ideológica, a gente tem que começar a dizer para as pessoas que as pessoas têm que ter um pensamento num voto mais ideológico, menos do dia a dia. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que a gente divida, por exemplo, eu moro no Cocaia, eu não tenho reduto no Cocaia, mas eu moro lá no Cocaia. É impressionante, um lado da Brigadeiro se identifica, da Brigadeiro Faria Lima, se identifica com aquele pedaço, você atravessa a avenida do outro lado, já não é a mesma coisa. Isso vem desde a nossa época de escola, de criança ali. Então, ou seja, as pessoas, elas têm identidade em círculos menores. Então, mesmo que você crie o distrital, no distrito, o Marcelo, por exemplo, foi eleito pelo distrito da região da Vila Galvão, entendeu? E o distrito da Vila Galvão vai incluir, sei lá, uma partezinha do Gopo Uva. Aí as pessoas do Gopo Uva falam, não, espera um pouquinho, o Marcelo representa a Vila Galvão, não representa o Gopo Uva. Isso é um problema, é insanável, na minha opinião. E fora, eu acho que os parlamentos, eles têm que ter cada vez mais uma função de olhar o todo da política, o todo do governo, na fiscalização e nas suas ações. Quando a gente foca regionalmente, você meio que se torna prefeito e resolvendo problemas que não são da sua alçada. Aquele monte de pedido, aquele monte de coisa que, na verdade, é obrigação da prefeitura fazer, acaba o vereador tendo que assumir. Então, acho que existe aí uma confusão nisso. Eu acho que a lista, concordo, Romulo, o voto proporcional, onde a pessoa opta pelo partido, opta pelo candidato e tal, realmente ele possibilita que a política continue dando, dê boas surpresas, como a sua eleição, por exemplo. Mas, numa lista partidária, o seu perfil de educador, de professor, de militante numa região antiga, de um trabalho com juventude, com cursinho, teria que estar na lista. Entendeu? Um perfil do Marcelo, quem é que atua, tem atuação mesmo para valer na região da Vila Galvão? É o Marcelo, se consolidou e vem uma tradição de família também, o pai atuava, enfim. Eu acho que eu não vejo problema, eu não tenho medo da lista, não. Mesmo que seja um risco de eu não estar na lista. Eu acho até bom. Inclusive, eu acho que a reforma política não toca em pontos importantes. Eu acho que tem que acabar com essa história de reeleições para vereador e para deputado. Tem que ter dois mandatos? Tá bom. Agora nós temos no Congresso Nacional deputados que estão lá há 40 anos. Então, ou seja, que renovação da política é possível com esse quadro? Então, acho que tem que ter restrição à reeleição de parlamentares. Eu só vou passar um recadinho rápido aqui do SAAI Guarulhos, né? Porque o SAAI de Guarulhos identificou um problema no sistema de informática, mais precisamente nos ajustes das leituras das contas, medidas nos últimos dias. Isso se deu em decorrência da falta de leiturista ao longo de 90 dias. Por essa razão, o SAAI foi obrigado a emitir algumas contas pela média. A autarquia informa ainda que providenciou a medida, a imediata correção no sistema. Assim, as contas já emitidas com erros serão revisadas e corrigidas com nova revisão, que serão reenviadas aos consumidores, inclusive postergando a data do vencimento. Para tirar dúvidas, podem ligar para o 0800-1010-42, 0800-1010-42. Eu só tenho uma dúvida, vereadores, como será montada essa lista? Por exemplo, eu conheço bem o Partido dos Trabalhadores, não vou dizer que conheço todos os candidatos, mas boa parte eu conheço. Como eu montaria essa lista, por exemplo? Como seria montada essa lista? O PT tem algumas regras, por exemplo, a participação de mulheres. Por exemplo, o Rômulo... É metade homem, metade mulher. Não, o Rômulo, por exemplo, o Rômulo tinha uma militância antiga, mas, politicamente, aqui na região central, eu não conhecia, eu confesso, embora ele era um cara conhecido há muito tempo. Ele seria colocado na frente? Jamais. Ou você, ou o Seminaldo? Jamais. O Seminaldo era muito jovem quando foi eleito, e você também, só que você tinha chegado à presidência, era mais fácil. Mas o Seminaldo, por exemplo, não teria chegado. Como seria montada essa lista? A minha curiosidade é essa. Viu, Roberto, essa questão da lista aí, eu concordo com o Edmilson, mas tem um problema que ele fala do ponto de vista dos partidos organizados, principalmente dos partidos de esquerda. Sim. Mas isso não é a tônica nos partidos. Claro que não. Entendeu? Os partidos, como é que vai ser montada essa lista aí? Cara... Dependendo do partido vai sair a morte. Exatamente. Dependendo do partido vai sair a morte, é no PT também. Exatamente. A gente não pode fechar os olhos para o nosso processo de prévio, porque é nada tranquilo. Vai ter venda de vaga na lista. Exatamente. Olha, o que eu sou matou a porta, eu estava com esse pensamento há um tempo atrás. Porque a gente... Vai ter vaga VIP, vaga pista, vaga arquibancada, vaga camarote. Verdade. Então, matou a porta. Pois é, dá para defender lista aí? Não dá, por mais que a gente saiba a importância da lista para a fortaleza. Mas qual os partidos, me diz qual os partidos que tem a tradição democrática interna? Me fala. Com todo respeito a todos os partidos aqui de Guarulhos. Eu conheço, tenho amigos em quase todos. Eu, ali, tenho o PT, que tem essa tradição democrática, que faz prévia, que discute com o militante, faz prévia para vereador, para prefeito. Então, é muito difícil esse negócio de lista para partidos. Vai ser um balcão de venda de candidatura. A lista, o primeiro na lista é aquele que pagar. Olha quem está nos acompanhando, é o Wagner Franco, ele que é o presidente, está a presidência do Avante, né? Do Avante aqui em Guarulhos, Wagner Franco. O doutor César Sansoniuk, também nos acompanha. Rapaz, essa bancada vai pegar fogo. Tem água aqui em cima, viu? Tem bastante água aqui. O André Siqueira nos acompanhando. O vereador Lamé, ele que é secretário de Assuntos Difusos. Meu amigo Lamé. Está mandando um abraço para mim. Mas ele está assistindo para ver o Marcelo Seminal, porque eu sei se a necessidade. O Seminal, mandou um abraço forte para o Seminal, um abraço para o Romulo e um abraço para o Edmilson. Mas ele já está retraindo, querendo mandar um abraço para vocês. Você vê, só faltou um coraçãozinho, entendeu? São muito amigos mesmo. Olha, o Carlinho Alvorada está mandando um... Tamo junto para o professor Romulo. Opa! Só para você. Está vendo? Você também é do Alvorada, eu não ia mandar um abraço para mim, não, Romulo? Ó, Lúcio Soares, muito legal escutá-los. Professor Romulo com um trabalho revolucionário na educação e inclusão social aqui nos Pimentas e Região. Então, o Armando Turcão, ele que é dos Falcões. Queremos o Sérgio Muro em Guarulhos. Rosi Nogueira Almeida, boa noite a todos. Rafael Garcia, boa noite a todos. Edmilson, como esse secretário de Cultura, como é que ele vê a gestão da cultura aqui em Guarulhos? Daqui a pouco ele fala a respeito disso. O Turcão também está aqui. O Celso Santos, Tavio Botone, Simone Borges, tem um monte de gente aqui. E eu acho, eu só quero pegar, antes da gente esquecer, essa questão do dinheiro. Eu acho que é muito importante. Nós temos alguns vereadores, todo mundo sabe, que acabaram conseguindo chegar na Câmara Municipal gastando muito pouco, né, Zé? O Zé Roberto está nos acompanhando, nosso colega aqui, de jornalismo. Mas foram raras as decisões, mas conseguiram. Agora, com essa questão de dinheiro, que não pode mais pegar, pegar só 10%, de onde virá o dinheiro, já que Guarulhos, as campanhas estão cada vez mais caras? Quem começa? Eu posso começar, porque já estava falando sobre esse assunto antes de você tocar novamente, né? Na minha opinião, tudo que puder fazer para baratear a campanha tem que ser feito. Então, explorar cada vez mais as redes sociais, porque as pessoas estão nas redes sociais, a diminuição do tempo de campanha. Eu achei que foi super positivo, porque antigamente você fazia a campanha com 90 dias, aquilo demorava para caramba, caro demais. Então, você passar a campanha para 45 dias, eu já acho que foi algo positivo, né? Mas, e cada vez mais diminuir o custo. Porque, poxa, você tem custo com material de campanha, você tem custo com pessoal, você tem custo com gasolina, você tem custo com carro de som, você tem custo com... é muito caro fazer campanha, mais do que isso. As pessoas acreditam, está escrito na lei, que todo mundo pode ser eleito. Na verdade, isso é uma balela que inventam para as pessoas, porque todo mundo pode disputar a eleição, né? Ser eleito é outro papo. Aqui em Guarulhos, na última campanha, nós tivemos mais de 1.200 candidatos. Mais concorrido que a USP. Foi vestibular mais concorrido que a medicina na USP, né? A USP. E dos 1.200 candidatos, eu creio, Roberto, que uns 300 sabiam o que estavam acontecendo e estavam no jogo. Com todo respeito aos demais. Mais uns 900 sabiam o que estava acontecendo. Então, eu acredito que diminuição dos custos de campanha é fundamental, porque senão vai inviabilizar. Eu conheci os dois, Edmilson, que, com todo respeito também, eles não tinham dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Era um negócio assim, eles não tinham a menor noção mesmo. É uma coisa, como o Edmilson, o Seminaldo falou, desculpa. Não pode me convencer com o Edmilson, não tem problema, não. Ele é São Paulino, mas não tem problema, você entendeu? A maior ofensa é essa. Aliás, por isso que ele está na ponta, porque o pessoal já derrubou ele rápido. É o primeiro que cai. É, mas, bom, deixa para lá. Deixa eu só registrar aqui. Está nos acompanhando, Jorge Itaiar, secretário, SDU. O Edson Franco, o Pedro Zanotti, sindicato dos servidores, o Eduardo Egusti, Kaique Marcatti, o Luciano Rocha, Rafael Garcia, Adolfo Lembo, o Santos Wellington, amigo seu Wellington, do Edmilson Souza. O Sérgio, o Tiago, Simone, Tavinho, Débora Cardoso, Gil Boava, Jalilson, Rodrigues Arroz, André Siqueira, Luiz Sartes Cimento, um monte de gente nos acompanhando. Questão do dinheiro, te preocupa, Edmilson? Olha, eu acho que, por mais que esse tema seja difícil das pessoas entenderem, o financiamento de campanhas, ele tem que ser público. Por uma simples razão. Eu disse, o doutor, o dia no debate, não, não é questão de valor, porque é o que o Marcelo falou, você tem várias medidas que você pode baratear. E tem várias proibições, você imagina naquela época que podia boné, camiseta. Boné, camiseta, chaveiro, régua, caderno, batom. O que era aquilo? Caminhão de pedra. Caminhão de pedra, de areia, caixa d'água. Então, ou seja, se a legislação proibir uma série de coisas, ela faz com que a campanha fique mais barata mesmo. E eu acho que o recurso tem que ser um recurso de financiamento público. Às vezes a pessoa fala, vai tirar dinheiro de uma ação para poder fazer a campanha e tal. E quanto custa o funcionamento do judiciário para se fazer a justiça, entre aspas, no país? É de graça. Nós vimos aí, inclusive, um juiz aí de determinado estado que no mês ele recebeu 500 mil reais. Verdade. Que é um absurdo. Mas, minimamente, você tem que contar com isso. Uma outra coisa, eu até faço, porque são poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O Marcelo é advogado, sabe do que eu vou falar. Você não pode ir numa sala, num julgamento, numa sala de um juiz, ir lá, ter lá a sala toda reformada, com ar-condicionado, com carpete, com coisa bonita, e, no fundo, ter, assim, patrocínio à empresa tal. E por que isso não pode acontecer? Porque os juízes têm que estar isentos de qualquer vínculo comercial para poder julgar. Porque pode ser que aquela empresa tenha uma causa trabalhista. Pode ser que algum amigo daquela empresa tenha. Então, por isso que se tem essa isenção. Na política é a mesma coisa. Quem coloca dinheiro quer resultado depois. Então, o cara investe na campanha de determinado candidato para poder ter um retorno depois. É isso que acontece. Aí sai muito mais caro. Muito mais caro. Então, ou seja, o financiamento não é o dinheiro todo do mundo, mas é um financiamento que mantém. Às vezes, as pessoas dizem o seguinte. Ah, mas a eleição não custa e vai passar a custar. Não é verdade. São milhões. É para realizar uma eleição no Brasil, transporte de urnas, deslocamento de funcionário e tal. Porque a parte que a gente vê é a parte do voluntário, né? Pois é. Do mesário, que muitas vezes fica 10 eleições lá e não consegue se livrar. Mas é só aquela parte que é voluntário. Toda outra estrutura tem que ter recurso. Eu vou precisar ir para um comercial rapidinho. A gente já volta com esses três vereadores aqui da bancada Petista. Estamos acompanhando a professora, escritora, Jeane Coelho. Vai lançar um livro? Vai ou vai? Vai, vai. Lançar um livro. Vai lá, Jeane. Jeane Coelho. O Coelho se assustou. Ela está nos acompanhando. Vamos lá, já voltamos. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente, Pedro Zanotti Filho. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sim de Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como o departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça a nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone, 4964-6157. Presidente, Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem o departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você, a sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Serviços e Informações Guarupaz Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800-559-499, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br.guarupaz. A rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado é mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solistações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 955556-8388 ou pelo e-mail faleconosco.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Visando o maior conforto para seus associados e dependentes, o Sindicato Gris está concluindo as obras de ampliação da sua sede. Em um espaço moderno e planejado, o Sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos. Telefone 2441 4974. Presidente, Irapuan Siqueira. Irapuan Siqueira. Olá, confira as principais notícias desta quinta-feira. A equipe do Corinthians Guarulhos venceu ontem o Itapetininga pela penúltima rodada do Paulistão. Com o apoio da torcida, a equipe venceu por 3x7x1 e assumiu a vice-liderança do campeonato. O próximo compromisso da equipe guarulhense acontece no próximo sábado fora de casa contra o Santo André. E na manhã desta quinta-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos paralisou a atividade em cinco fábricas nas primeiras horas do dia. A ação fez parte do Dia Nacional de Luta, convocada pelo Movimento Brasil Metalúrgico, e protesta contra as reformas impostas pelo governo Michel Temer. Uma palestra sobre a saúde da mulher abriu os preparativos para o Outubro Rosa aqui em Guarulhos. O evento foi realizado no Céu Pimentas e foi destinado às beneficiárias dos programas sociais e foi promovido pela Prefeitura de Guarulhos. Chegamos ao fim de mais um Direto da Redação, uma produção da TVL Comunicação, em parceria com Guarulhos Web e a TV Guarulhos. Até amanhã com a Agenda Cultural. Hoje a gente vai falar do SAAI. A empresa que cuida da água de Guarulhos está completando 50 anos com o trabalho incrível que a nova gestão vem realizando. Em apenas seis meses conseguiu levar mais água para a população, diminuindo o tempo de rodízio, aumentando muito a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Um verdadeiro avanço para Guarulhos. Tudo isso é fruto de dedicação, transparência e muito trabalho. E motivo de sobra para o SAAI, patrimônio de Guarulhos, comemorar esses 50 anos de vida ao lado de seus moradores. SAAI 50 anos, transparente como a sua água. Muito bem, vamos falar da Guarulhos Paz primeiro? Vamos falar da Guarulhos Paz? É porque ela é a nossa parceira, também nos ajudando a deixar espaço um pouco mais democrático e está facilitando o seu dia a dia. Está muito bacana, tem aplicativo da Guarulhos Paz, são mais de 120 postos de recargas, tem muita coisa bacana, terminais de alto atendimento. E para mais informações, vê lá no Facebook dele, www.facebook.com.br Ou então, liga direto do 0800. Estou ligando, olhando para a câmera errada. Mas está lá, filho. Calma, calma. Ele está nervoso hoje. É que hoje nós estamos com os três vereadores aqui, dá pesada, entendeu? Então, toda a técnica está bastante nervosa. Tem aniversariantes hoje aí, meu amigo? Tem aniversariantes ou não? Tem, então vamos lá. Olá, eu já estou avistando o final de semana chegando, mas ainda é quinta-feira. Então, vamos cantar parabéns para quem faz aniversário hoje. Vamos cantar parabéns para Elvis Ferreira, Marília Mendes e Orlando Fantasini. Já amanhã, na sexta-feira, dia 15, vamos cantar parabéns para o nosso amigo, Cleiton Borges, Edson Aparecido, Ivan Carbonese, Já no sábado, dia 16, dia de cantar parabéns para Cidinha Veiga, Fábio Farias e Luiz Vetori. E para encerrar esse final de semana, no domingo, dia 17, cantamos parabéns para Lilian Albuquerque, Paulo Reis e Rosimeiro e Dom Pedro. Parabéns a todos vocês e aproveite um ótimo aniversário. Muito bem, Rosi Dom Pedro e o grande Orlando, aliás, você estava falando do Orlando Fantasino hoje, não, Edmilson? Sim, parabéns, Orlando, nosso amigo e tal. Dia 14 de setembro é aniversário dele. É aniversário da, está me lembrando aqui, é aniversário do Shell também, nosso ex-secretário de comunicação. Um abraço, Shell, também. É, com o preço da gasolina, eles devem estar bem agora, né? Graças a Deus aí. Bom, estamos conversando aqui com os três vereadores do partido, dois trabalhadores, Romulo Ornelas tem um trabalho muito interessante ali na região dos Pimentas. Marcelo Seminal, é mais de Milagalvão, né? É mais, é mais meio burguês, assim, né? Cochinha, meio coxinha? Meio coxinha, mas é coxinha de mortadela, hein? Então, como é que chama aquele... Tem um restaurante que faz coxinha de mortadela, né? É, sou um cara que nasceu na comunidade aqui e continua no mesmo lugar. Ah, tem vários, né? E Edmilson que é um cara mais ligado à igreja católica e tal, né? Coroinha. Agora virou evangélico, né? Então é evoluindo, agora virou evangélico e tal. Eu queria protestar com os ouvintes aqui, com os telespectadores. Vocês percebem que o Romulo, ele é uma pessoa lá do Pimenta, tem um trabalho social. Ah, o Edmilson é um cara bacana, que tem um trabalho com a igreja, e eu sou o coxinha da Vila Galvão. Então, eu sou o morador da Vila Galvão, com o maior prazer, mas a minha área de atuação vai da Vila Galvão até o Aracília, que é uma área pequena. E você também teve voto, mas não foi só nesse local, não? Foi mais concentrado ali. Foi zona 278, aqui a região de Vila Galvão, mas depois a região de São João, Lenise, Soberana, tive bastante voto lá também. É o Marcelo Poupa Tempo. Por que o Marcelo Poupa Tempo? Me conte. É porque ele fez muitas críticas à mudança do Poupa Tempo para o Shopping, aquela mudança meio esquisita. Ninguém entendeu o porquê, não é? Ninguém entendeu o porquê, não da minha postura. Ninguém entendeu a postura do Shopping. Do Shopping. Do Shopping. Mas essa postura foi boa também, foi bater bastante, mas você foi lá e mostrou o problema. Que estava lá realmente, foi muito esquisito essa mudança. Eu também achei bastante estranho, mas sabe como é que é, né? É um negócio bastante complicado, não? Ah, você coloca 8 mil pessoas dentro do Shopping por dia, não é brincadeira, não. Eu tenho uma crítica, eu acho que o Edmilson, provavelmente os vereadores não vão concordar muito comigo, mas eu acho que para ser vereador, a pessoa devia ter um mínimo de conhecimento legislativo, um mínimo de conhecimento, por que ele chega lá, Edmilson Seminal de Ornelas? Ele não tem a menor ideia do que é um orçamento, ele não tem a leitura de um orçamento. E muitas vezes, e eu já vi, vocês sabem, vocês já viram muito, vereadores um pouco mais simplórios mesmo, a palavra seria simplórios, serem conduzidos para um lado, para o outro, assim, e não representando a própria comunidade. Teria que ter uma formação política, uma coisa um pouco mais profunda, para que a gente tivesse uma representatividade com uma maior qualidade? Eu acho que isso é função partidária. Na verdade, quando o cidadão ingressa em uma agremiação partidária, teoricamente, ele deveria estar concordando com o programa daquele partido, com as ideias, com as propostas, com a forma daquele partido fazer política. O que acontece é que, eu falei aqui anteriormente, muitas vezes a pessoa entra para ser candidato, é saber o partido, faz uma conta lá, vou entrar para disputar a eleição. E muitas vezes, está até com uma intenção de ganhar alguma grana, que tem essa história, que é o partido para me ajudar, tem essa história na direção. Exato. Então, eu calculo o seguinte, o vereador, depois de eleito, ele tem que trazer o conhecimento que ele tem já, da profissão, do que faz, do que não faz, e procurar também avançar isso no exercício do mandato. Eu não vejo problema, porque senão a gente também coloca, tem gente que fala assim, olha, para ser candidato, o cara deveria ter faculdade disso, faculdade daquilo. Tem muita gente do povo, muita gente muito simples, que dá aula de política em pessoas formadas. Eu concordo. Como tem o contrário também, tem muita gente na nossa Câmara, e nas Câmaras do Brasil, com formação universitária, com cursos, com... e, na verdade, é um desastre do ponto de vista de entender a política pública. Mas tem outra questão, viu, Roberto, que eu acho que quem faz esse filtro é a população. A democracia é isso. O partido, ele... é discutido, o partido, é tirado de seus candidatos, mas quem é que faz esse filtro? Se a pessoa tem condições ou não? A população. A população é livre para isso. Por isso, se a pessoa vai para a Câmara despreparado, a população quis, a população que colocou. Eu, mais ou menos, não lembro do que o Romulo está dizendo também, entendo que o parlamento, ele é a expressão da sociedade que a gente vive. Então, se na sociedade, você tem lá os empresários e tal, no parlamento, vai ter lá o empresário. Se você tem lá os trabalhadores organizados em sindicatos, vai ter lá o representante dos trabalhadores em sindicatos. Você tem lá o que é ligado à igreja católica, aos evangelhos. Então, eu não vejo problema com relação a isso, não. Acho que o parlamento, ele tem que ser multifacetado mesmo, porque acho que essa mistura que faz a... de repente, alguém tem uma ideia que você não tem. A questão técnica, a gente tem assessoria para poder cuidar disso. Então, você põe advogado, contrata quem precisa. Por isso, eu não entendo que deveria ter... E você veja, Roberto, você acompanha a política há muito tempo na nossa cidade. Se você pegar há 30 anos atrás, a Câmara de Guarulhos, ela não tinha a representação dos bairros mais afastados. Não tinha. Quem que era o vereador do Pimentas? Não tinha. Quem era o vereador... E tinha voto para eleger vereador, mais de um, aliás. Quem era o vereador de bom sesso? O máximo que a democracia e que o povo conseguiu escolher foi ali até com bica, um pouquinho, secape, mas não passava daquela barreira. Não. Entendeu? Mas tinha uma tradição muito forte de Vila Galvão T, da região do Tabuão T, da região central. Então, não sei, se você pegar geograficamente também, era muito mal distribuído. O Aurel rompeu com isso, em 2000. É, porque o Aurel, acho que foi da região do Pimentas, do Mané Vicente antes. Do Mané Vicente antes. Uma eleição antes. O Romulo estava junto também naquela eleição. Não. Com o Aurel, claro. Não, o Romulo apoiou o Aurel. Foi o coordenador da campanha. Não, foi o mentor da campanha do Aurel. Isso é intriga da oposição. Eu senti que tinha uma certa intriga, dizendo que ele era... Não, nós, na época, fizemos um grupo lá, e foi eleito o Aurel, mas até ali acabou. Você não sabe, Roberto, o Aurel é uma pessoa que era como um rei Midas daquela região, porque ele tocou no Romulo, virou vereador. É verdade. A Marília de Sá também era do grupo do Aurel, também foi a primeira dele. Tantos outros que não foram, mas foi por pouco. Mas antes, viu, Seminaldo, antes lá, antes de ser eleito o Aurel, a gente já tinha uma militância lá, da oposição metalúrgica, em 82, 83, 84, a gente organizou a esquerda ali. Aí depois, chegou os neopetistas lá e participou da eleição e ganharam. Foi eleito, mas eu, na época, não queria participar mesmo, inclusive de eleição, nunca fui fã de participar de eleição. Aconteceu, né? E eu sempre fui incentivador de você participar de eleição. Aconteceu, aconteceu. Deixa eu fazer uma correção que o Sérgio me lembrou aqui. O nome da escritora é, não é a Geane, a Geane é a advogada que esteve aqui também ontem. É a Vânia Coelho. Foram dois coelhos, aí num programa só, entendeu? Aí eu acabei me confundindo. Então, desculpa a Vânia que também não está nos acompanhando e desculpa a Geane Coelho que é do Rede Sustentabilidade e fez um trabalho muito bacana com o partido, com a Paula, que acabou defendendo a Paula, que é presidente do Partido Verde. Estudamos juntos. A Paula? Não, a Geane. Geane. Nós estudamos no Botero juntos. Eu não sei se, está ao vivo, né? Está ao vivo. Não sei se isso ajuda ela ou pode prejudicar, né? É, porque esse momento é capaz de ela ser prejudicada. É, mas eu gosto muito dela, é uma pessoa muito competente. com todas essas... Opa! Dez minutos só, já? Caramba! Bom, então vou deixar para os vereadores algum assunto com relação à reforma. Eu queria pedir para o pessoal, até pedir desculpa, eu vou citar todos que estão nos acompanhando aqui, mas a nossa proposta hoje era muito mais discutir a questão da reforma política, como é que vai ser feita, todo esse trabalho. Mas eu prometo que convido eles novamente aqui, eles são tranquilos, para responder todas essas questões. Um comparativo, quando o Edmilson era secretário de Cultura, com o trabalho que o Edmilson desenvolve aqui, o que o PT fez e o que o Gutsch está fazendo agora, a gente pode até fazer um comparativo sem nenhum problema. Então, vou deixar para eles algum assunto que nós não debatemos. Professor Romulo? É, hoje, a polêmica hoje da Câmara, né? Hoje nós tivemos um embate lá na Câmara sobre a questão do passe livre. projeto do vereador Edmilson e criou um atrito lá em função de que o governo não quer discutir isso, né? eu acho que isso que seria a discussão bacana, né? É a questão do transporte para a juventude. Isso, o passe livre. Bom, Edmilson, você que esteve no governo, o governo consegue sustentar, colocar em frente esse projeto? Existe recurso? você que conhece bem, é possível, pelo menos, iniciar essa discussão? Veja, primeiro a gente tem que conceber o sistema de transporte como um todo. Na minha opinião, um sistema que, antes do bilhete único, não era subsidiado e tinha um funcionamento, não muito bom, não muito ruim, mas não era muito diferente. Então, você passou a ter um sistema subsidiado com a tarifa no mesmo preço. ou seja, você começou a injetar recurso público. Então, eu acho que essa questão do passe livre é óbvio que precisa de recurso, mas eu acho que a gente deve fazer uma listagem mesmo, item a item, porque eu desconfio que hoje a gente esteja pagando por um serviço que já se banca pela tarifa. Então, você está colocando dinheiro. Então, por isso que eu fiz questão de apresentar a proposta e fora. Na verdade, o prefeito da nossa cidade, ele falou na campanha, é uma promessa de campanha dele. Então, o que a gente fez lá é para levantar o debate mesmo sobre essa questão do passe livre, que eu acho que é importantíssimo. Antes do seminário falar, a Giane respondeu, viu? Ela riu e disse assim, ajuda aí muito, só não vale falar do Chevette. Essa história do Chevette. Marlene Souza Fortuna, muito bom o programa. Obrigado, Giane, dando risada que o doutor o Werner, é Werner, né? Werner Gelber Barreto. Estivemos juntos. Tudo junto também? Ele é maquenzista também. Maquenzista, a gente se conhece de olhar. Eu tive uma professora com esse sobrenome, eu não sei se é parente, Maria Helena, não sei se é parente dele. Vamos acompanhando aqui. Minha professora, tem o mesmo sobrenome dele. Eu quero agradecer. Olha, já que falamos de advogados aqui, doutor Marcos do My Friend. My Friend. Yes. Dando um good evening para nós aqui. O Marcos está falando assim, o candidato é eleito vereador para legislar e fiscalizar o executivo da cidade, não para alguns bairros. O que passa disso é meramente uma forma de salvaguardar seus mandatos. É por isso que esses três estão aí. Mas isso vai mudar. Não entendi, nós estamos aqui porque eu fui convidei. Porque eu convidei, né? Você nos convidou e nós assim. Aliás, o terminal reclamou que eu nunca tinha convidado. Na verdade, eu falei que nesse estúdio, o primeiro programa de televisão que eu vi, quando eleito, no primeiro mandato foi no seu programa. Você viu que eu sou um cara bacana, né? Pois é, mas depois nós chamamos mais também. É uma vez só, né? Não tem que... Não pode. Bom, com relação à discussão... A Débia Guta, lá dos Aeroviários, também nos acompanhando. Obrigado, Débora Simone Borges, o Rafael Garcia, a Marcinha Cristina, também nos acompanhando. Obrigado. Com relação ao transporte... Ao passe livre, né? Essa é uma bandeira histórica. Meu pai foi militante do movimento de transporte na cidade de Guarulhos desde quando ele tinha menos idade do que eu tenho hoje. Então, o militor, eu sempre vi ele falando sobre isso e é uma discussão antiga dentro do PT. Eu entendo, assim como meu pai entendi e continua entendendo, que o transporte coletivo ele é atividade meio, não é atividade fim. Então, a discussão do passe livre tem que partir desse princípio. A pessoa que toma um ônibus, ela não toma um ônibus porque ela quer andar de ônibus. Ela toma um ônibus porque ela quer sair daqui e ir para algum lugar. Então, se ela sair daqui para fazer compra, por exemplo, eu entendo que o comércio ganha se ela poder se deslocar com mais facilidade. Se ela vai trabalhar, o próprio empregador ele é obrigado a fornecer o vale transporte. se ela vai estudar, ela também não vai pegar o ônibus porque ela quer andar de ônibus, ela vai pegar o ônibus porque ela quer estudar. Então, eu entendo que o transporte deveria ser totalmente subsidiado e não só para o estudante. Tinha que ser passe livre total. Eu acho que é uma utopia, talvez, mas a lógica seja essa. Quanto mais pessoas circulando, melhor para o comerciante, melhor para o empregador, melhor para todo mundo. Vamos ter oração, sim, hoje do padre Kleber Leandro. Não está aí? Não, não veio? Eu acho que devia ter vindo. Bom, então amanhã tem aí. É só agradecendo o pessoal que está nos acompanhando aqui rapidamente aqui. O Emerson da Carlimp está nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Está dando boa noite a todos aqui. Obrigado. A Simone Borges dando boa noite para nós. Cleiton Carvalho dando boa noite. Newton Marques está dizendo que a bancada é realmente muito boa. Sérgio Antônio da Silva dando boa noite para nós. O doutor Werner, o Werner. Abraço, Roberto, excelente. Também aos vereadores Edmilson e Marcelo Seminaldo. E quem puder conhecer numa mesa redonda, bom, assim ele pode conhecer todos aqui nessa mesa. Obrigado. Vereador Romulo Ornelas, obrigado por você ter vindo. É um prazer muito grande tê-lo aqui para que a gente note a sua presença aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. O prazer foi nosso aqui. Seminaldo, obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço o convite. Convide mais vezes. Está aqui do lado da minha casa. Chego aqui em cinco minutos. Está bem pertinho. E é um prazer estar aqui conversando com você e com todo o seu público. Edmilson também, uma pessoa que eu tenho muito respeito. O vereador Romulo, que para a gente ele acaba funcionando como um bastião da esquerda dentro do PT. Acho que isso é importante também. Estou aprendendo com esses caras. Isso que é verdade. Olha que maravilha. Edmilson, obrigado. Agradecer, Roberto, pelo convite. Agradecer toda a equipe que vocês não veem, porque eles estão do lado de lá. Mas parabéns aí pelo programa. Romulo Seminaldo. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo a bancada aqui com vocês. E por dizer a mesma coisa, me convide. Sempre que me convidar, eu não moro tão perto igual o Marcelo Seminaldo. Eu venho do Cocaia para cá. Se tiver passe livre, aí facilita muito a minha vida. Se não vende um, o Marcelo sempre vai arrumar a encrenca. Exatamente. O Edmilson, o outro, o americano. Armando Turcão, Sérgio, Rafael, Celso Santos, Arinaldo nos acompanha. Arinaldo, não consegui fazer sua pergunta aqui. Armando Turcão, o vereador Lamev, o Vitorino, o Wagner, um monte de gente. É o Edson Frank também aqui. Obrigado. O Jorge Taer também. Um abraço para o meu amigo Jorge Taer. Obrigado, gente. A audiência legal hoje. Amanhã das 13h30 às 14h30 tem reprise do nosso programa. Depois vai para as redes sociais. À noite, Sérgio, eu tenho a voz do trabalhador aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto